Música São duas e meia da manhã desta quinta-feira Nossa equipe de reportagem está nesse exato momento aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Uma mega-operação será realizada por parte dos investigadores aqui da Delegacia de Polícia Civil da cidade Vamos conversar aqui com o delegado regional Carlos Renato Delegado, o motivo dessa mega-operação aí em qual cidade ou vai ser aqui na cidade de Bacabal? Bem, por hora nós temos mantido em sigilo o local da diligência Mas nós estamos cumprindo uma missão junto com a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro Onde cumpriremos bandados de busca e apreensão e de prisão temporária Quem seriam os alvos, doutor? São estelionatários que praticaram um golpe no estado do Rio de Janeiro de cerca de 50 milhões de reais Obrigado, nesse exato momento o delegado regional Carlos Renato já está saindo aqui juntamente com a sua equipe Já na madrugada desta quinta-feira E a reportagem da TV Difusora Bacabal vai acompanhar com exclusividade essa mega-operação Até o momento a gente não sabe onde é que vai ser o local dessa ocorrência A nossa equipe de reportagem sabe que é uma mega-operação envolvendo as Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro E aqui o estado do Maranhão E a 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal está em peso nessa mega-operação Acompanhe conosco Já são 5 horas da manhã desta quinta-feira E a reportagem da TV Difusora Bacabal está aqui na cidade de Zedoca Onde nesse exato momento já vai dar início a mega-operação Que vai ser realizada por parte do delegado regional Carlos Renato da cidade de Bacabal O delegado regional está aqui juntamente com toda a sua equipe Juntamente com a equipe da regional aqui da cidade de Zedoca A nossa equipe de reportagem está acompanhando com exclusividade Essa mega-operação da Polícia Civil aqui do estado do Maranhão Em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro Vamos conversar aqui agora com o delegado regional Carlos Renato Já temos informações aí do alvo Delegado, agora já pode passar as informações a respeito dessa mega-operação Que estava a sigilo total, não é isso? Sim, vamos dar cumprimento agora O mandado de busca e apreensão E ver se a gente consegue encontrar um dos alvos Para efetuar a prisão temporária dele E esse alvo, ele tinha envolvimento com o quê, Edu? Envolvimento com uma associação criminosa de estelionato Que movimentou cerca de 50 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro E aí E aí E o delegado Daniel de Arruda está participando também dessa mega-operação que está sendo realizado por parte da Polícia Civil aqui também na cidade de Zé Doca. Delegado Daniel, a sua equipe esteve lá na Rua 13 de Maio aqui nessa cidade e cumprido o mandado de busca e apreensão, não é isso? Sim, foi exarado o mandado de busca e apreensão pelo juiz da 33ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, uma investigação realizada pela Polícia Civil daquele estado. E durante o cumprimento desse mandado de busca e apreensão, nós encontramos uma arma de fogo calibre 20 na residência de um dos alvos, localizado na Rua 13 de Maio, 175, no centro da cidade de Zé Doca. E foi apresentado aqui na Delegacia Regional de Zé Doca e o delegado regional do Tojada vai realizar o auto de prisão em flagrante. O que esse conduzido chegou a falar para a sua equipe? Durante a busca e apreensão, eu não posso entrar em detalhes sobre os objetos que estavam sendo buscados, mas ele mesmo confessou que tinha uma arma de fogo calibre 20 em casa e até indicou para a gente onde ela estaria escondida. A princípio nós encontramos a munição e onde tem fumaça tem fogo, né? Então eu indaguei a ele onde estaria a arma de fogo, já que ele tinha munição. Ele falou, não, realmente tem uma arma de fogo que está escondida lá no quarto e nós conseguimos encontrar a arma de fogo e apresentar aqui na delegacia. Sim, as informações são de que algumas pessoas estariam envolvidas em lavagem de capitais e outros crimes, tanto contra o patrimônio, quanto a fé pública, mas essa investigação, os detalhes dela, quem possui é a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos apenas dando apoio, uma operação conjunta com a polícia daquele estado no cumprimento desses mandatos que foram obtidos a partir de investigações realizadas por eles. Determinação judicial, nosso superintendente fez o Macaco Preto, o QTC, com a gente. Nós viemos dar apoio aqui ao delegado Carlos Zenato, até porque trata de uma circunscrição nossa. Graças a Deus que foi proveitoso, uma operação em que houve prisões, cumprimento de mandatos e o mais importante, todos os policiais estão sãos, né? Toda a operação para ser 100% perfeita, o policial não pode ser ferido. Como todas as abordagens foram devidamente exemplares, padrão, não ocorreu nenhum dado incidental. A missão foi desencandeada pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, que visa prender criminosos nos estados do Rio, São Paulo, Brasília e Maranhão. No Rio de Janeiro, já na manhã desta quinta-feira, 10 de outubro, foi preso o empresário Raniel Cardoso dos Santos. A quadrilha usava dinheiro de empréstimos para usar com pirâmide e aplicando golpes em servidores públicos, militares e aposentados. A justiça também determinou o bloqueio de 50 milhões dos suspeitos. Em Zé Doca, foi preso o Charlie Elson Bezerra da Silva, que estava com a arma calibre 20, irregular. Rapaz, eu tenho a falar aqui, eu estava tranquilo lá em casa, né? Essa arma eu tinha como uma segurança, digamos assim, porque o meu irmão mexe com compra e venda de gado, aí a gente movimenta um dinheiro, pega num dinheiro de vez em quando. O que é o seu irmão? O que é o meu nome do seu irmão? José Raimundo Bezerra da Silva. Ele mora aqui em Zé Doca? Mora na Conquista. Conquista, né? É, aí eu tinha ela como uma segurança pra mim, né, porque a gente não sabe, né, que... O seu irmão compra e vende gado? Compra e vende gado. Há quanto tempo? Ela está com mais de 20 anos, já mais ou menos. Como foi que o senhor recebeu a polícia já nas primeiras horas da manhã de hoje, nesse mandado de busca e apreensão aí? Não, na verdade, eles que me... eu me surpreendi, né, que eu nunca imaginava coisa essa, né? Eu sou um cara, sou trabalhador, sou honesto, mas eu agora... eu tô vendo que a gente nunca tá totalmente livre de vir parar num lugar desse, né? Porque eu trabalho todos os dias, sou honesto. Você mora na rua 13? 13 de maio. Sou agente comunitário de saúde. É, é... e aí eu trabalho, eu ajudo meu irmão também nessas condições aí. Chegar essa receptividade aí logo no café da manhã, hein, senhor José? É, assim, dá nem tomei o café. Eu tomei o café, hein? O café da manhã foi aqui na delegacia. Isso, nem aqui, dá não peguei. Complicado, né, senhor? Complicado, pois é. Mas sou, tô de cabeça erguida, não sou bandido, graças a Deus. Trabalho todo dia, povo me conhece, todo mundo nessa região me conhece, conhece a minha família. Ainda são procurados na operação Antônio Bruno Cardoso dos Santos, Gabriel Almeida Piquete de Oliveira, Laílson Santos dos Santos, Luana Cardoso dos Santos, Luciene Assunção da Silva. O esquema envolvia promessas de altos ganhos em aplicações que não existia. As vítimas eram orientadas a contrair empréstimos em bancos ou instituições de crédito regulares e repassar esse valor à quadrilha. O dinheiro, porém, afirma a polícia, era gasto em viagens e jamais retornava. Todos os envolvidos vão responder por associação criminosa, estelionato, crime contra a ordem econômica e das relações de consumo e lavagem de dinheiro.